Oi galera, tudo bem? Estou aqui para dar mais uma dica do site nutroterapias.com.br, tá? Bem gente, a dica de hoje é sobre desodorantes, né? A gente tem visto aí várias notícias, né, de pessoas que estão aí ganhando ações nos Estados Unidos por conta de terem desenvolvido câncer nos seios, nas axilas, em vários outros órgãos do corpo, né, por conta de desodorantes, antitranspirantes, né? Os antitranspirantes são produtos que inibem ou diminuem a transpiração, né? E a diferença entre o desodorante e o antitranspirante é que o primeiro serve para remover o odor das axilas, enquanto o segundo é responsável por reduzir a quantidade de suor. E grande parte dos antitranspirantes funciona também como desodorante, porém a maioria não atua como antitranspirante, né? Em janeiro de 2004, foi publicada uma pesquisa na revista Journal Apley Toxicology, né? Um artigo assinado por pesquisadores da Universidade de Haging, na Inglaterra, demonstrando a presença de altas concentrações de parabenos em tecidos retirados de tumores mamários de mulheres que usavam o antitranspirante, né? A pesquisa demonstrou que o antitranspirante pode provocar o câncer, tá? E o que que acontece? Em resumo, eu já expliquei no vídeo anterior, mas eu achei melhor fazer um outro vídeo para explicar melhor. O nosso suor, ele é ácido, nós desenvolvemos bactérias neste ambiente, né? Então, se você passa um antitranspirante e o suor, você bloqueia aquele suor que tem toxinas, porque o nosso corpo, através do suor, está liberando toxinas, você vai estar criando um ambiente para quê? Para o desenvolvimento do câncer, tá? Porque se aquelas toxinas vão ficar nas suas glândulas, né? Elas podem sim, elas podem desenvolver câncer. Então, o que que a gente recomenda? Que a gente alcalinize as axilas. E qual a melhor forma de alcalinizar as axilas, né? Usando produtos alcalinizantes, né? Quais são os produtos alcalinos que a gente mais conhece e que não fazem mal ao organismo? O magnésio, né? E o que que a gente pode fazer para alcalinizar sem prejudicar a nossa pele, inclusive contribuir para que o nosso organismo absorva o magnésio, que é tão essencial para a nossa vida? Usar um desodorante de magnésio, tá? Então, a gente vai ensinar aqui a usar o desodorante de magnésio, né? Fazer o desodorante de magnésio de uma forma barata. Você vai precisar do leite de magnésio, tá? Você vai precisar da dolomita, que ela é composta de cálcio e magnésio, tá? E você vai precisar de água pura e mais nada. E de um recipiente para você guardar o desodorante. Eu também uso um pouquinho de óleo essencial, mas tem gente que não gosta do cheiro, né? Gosta de desodorante sem odor, né? Porque gosta de que o perfume fique sobressaindo. Então, vamos aí ensinar o desodorante sem cheiro, tá bom? Você vai precisar de 50 ml de água, mais ou menos 30 ml, eu vou dar uma misturada, né? Por quê? 30 ml do leite de magnésio. E aqui é a dolomita. A dolomita, ela vai dar uma consistência melhor, né? Vai dar uma consistência melhor no... Para o desodorante. Então, você vai usar, olha, 3 colheres de dolomita, tá? 3 colheres de chá. Pronto. A dolomita, inclusive, ela depois vai ficar como um pozinho, que vai também ajudar a você a não transpirar tanto, tá? Porque o leite de magnésio, ele vai secar. Então, assim, o ideal é botar a dolomita, tá? E aí, você vai ter um recipiente. Pegar um recipiente, você pode reciclar, tá? Colocar. Eu vou usar aqui. Estou sem funil. Você vai colocar no recipiente. E aí, você vai colocar no recipiente. Certinho, tá? Vai dar mais ou menos 100 ml certinho. E pronto. Está feito o seu desodorante, tá? Esse aqui vai ser ideal para quem não soa muito, tá? Assim, geralmente, para quem mais tem odor. Depois, eu vou ensinar um outro desodorante para quem soa bastante, tá? Vai ser ideal usar os dois. Então, esse aqui é para evitar o odor, tá? Bom, aí é só você passar. E pronto. Espero secar um pouquinho. E está feito o seu desodorante natural, tá? Se possível, dê um joinha, compartilhe. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, visite nosso site. Lá você encontra a dolomita, tá? É www.nutroterapias.com.br E aí E aí E aí